18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, Centro Tático Aéreo. A gente está aqui para trazer informações a respeito de um confronto armado que ocorreu na cidade de Grajaú, mais precisamente na zona rural. De acordo com informações do sargento Ellison, aqui do CTA, duas famílias entraram em confronto depois de uma disputa por Gados. Durante essa operação da polícia, foi constatado que teve uma pessoa morta, uma pessoa sequestrada e uma pessoa também foi presa. As informações é que a situação na região continua tensa e o sargento deu maiores detalhes a respeito do ocorrido naquela localidade. No sábado, após o almoço, chegou para nós a informação, através do nosso chefe de base, a respeito dessa ocorrência lá na área rural de Grajaú. Fica a 35 quilômetros de lá, próximo ao Rio Mearim. Foi um confronto lá entre famílias por causa de cabeças de gado. E dessa atrido que houve por causa das cabeças de gado, gerou o quê? Um sequestro. Que uma família lá estava afirmando que o pessoal da outra família sequestraram um irmão deles. E nisso foi evoluindo a ocorrência que chegou ao ponto de haver um confronto armado entre as duas famílias. E lá nesse confronto, de imediato, teve um óbito e um alvejado também por arma de fogo do outro lado da outra família. E esse, os integrantes lá da família, socorreram ele até o povoado Alto Brasil. E do Alto Brasil, uma ambulância levou ele para a Grajaú. E esse já se encontra preso, esse alvejado. As equipes da Polícia Civil, Militar e também do CTA, continuam monitorando a localidade. A informação é que a pessoa sequestrada, até o momento, não foi localizada. E a polícia continua naquela região, na tentativa de coibir as ações entre esses porceiros que entraram em confronto, mais uma vez, por causa de disputa de gados. Obrigado. Obrigado.